Olá pessoal, tudo bem? Eu já vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho da nossa experiência aqui como Trilha Transcarioca, na parte de manejo florestal, restauração florestal, e é importante a gente frisar hoje aqui que a Trilha Transcarioca não é só um objeto de lazer, uma ferramenta de lazer para os cariocas, mas ela atua diretamente ligada à conservação, e isso é o mais interessante. Eu acho que isso é o que dá mais orgulho para a gente, é a evolução do que a Trilha Transcarioca teve ao longo desses anos. Então eu vou tentar compartilhar com vocês aqui nesse período curto, porque é muita coisa a falar, mas a gente vai tentar manter o foco aqui nesses 10 minutos, tá bom pessoal? Começamos aí com a evolução da Trilha, a Trilha foi inicialmente idealizada em 95, e aí de acordo com todos os trâmites legais, fomos evoluindo, tivemos várias ações de voluntário, manejo, sinalização, muita conversa com a comunidade local, e aí tivemos uma evolução da marca, hoje é interessante porque quando você caminha pela Trilha Transcarioca você ainda consegue visualizar as marcas antigas da Trilha, isso é legal, isso acaba sendo uma história para a gente bem interessante, e nós tivemos uma evolução como eu falei lá no início. A Trilha Transcarioca hoje, ela contempla quase 180 quilômetros de trilha dentro da cidade do Rio de Janeiro, nós temos aí mais de 60% da trilha dentro do Parque Estadual da Pedra Branca, que é o nosso foco hoje, que a gente vai falar de dois projetos de restauração florestal que a gente tem hoje dentro do Parque Estadual da Pedra Branca, e aí do lado esquerdo da tela, o Parque Estadual da Pedra Branca, com o maior trecho de trilha, trilhas sinalizadas, e a gente tem o Parque Nacional da Tijuca também, que conta também com um voluntariado bem forte, também bem intenso. Hoje a gente vai focar um pouquinho mais nos dois trabalhos ali da Pedra Branca. Então, a Trilha Transcarioca, ela integra aí a Rede Brasileira de Trilhas, né? Ela, na realidade, foi o grande sonho da Rede Brasileira de Trilhas, tudo começou com a Trilha Transcarioca, e hoje a gente tem essa maravilhosa rede aí que contempla quase todo o Brasil, né? Vamos chegar, né? Então, é isso. A Trilha de Longo Curso, ela tem como pilar essas estruturas, né? Como aparelho de recriação, emprego e renda, né? E instrumento de conservação, que é o que eu vou focar hoje, né? Falando sobre restauração florestal, falando sobre reflorestamento, né? A gente tinha, né? Esses problemas de sinalização, então a padronização, ela vem exatamente para facilitar o acesso, né? E trazer acessibilidade às pessoas que não são montanhistas, né? Que não são pessoas da área, né? Que não são caminhantes ali, mas exatamente é isso, é da acessibilidade, né? Então, a gente veio para trazer acessibilidade, né? E não só isso, né? Como a questão de trazer o parque mais próximo da comunidade, né? Então, tudo isso vem de encontro, né? Ao trabalho de educação ambiental que a gente faz, né? Eu acho que o reflorestamento é muito mais do que você restaurar uma área degradada, mas é você trazer a comunidade local para dentro do parque, né? Para ela se sentir dona daquilo dali, né? Hoje a gente tem vários problemas que são causados por causas antrópicas, né? A gente tem muitos incêndios dentro do parque, principalmente o Parque Estadual da Pedra Branca, e não só a Pedra Branca, mas quando a gente conversa com outros gestores, com outras pessoas também da área, muitos dos incêndios são causados por pessoas que moram numa zona de amortecimento, e às vezes por não ter uma noção do que o fogo pode causar, né? Acaba causando essa degradação toda. Então, a ideia nossa é exatamente isso, é não só o trabalho em si, né? De estar ali plantando, de estar recuperando a área, de estar fazendo um manejo de vegetação exótica, mas de estar fazendo o quê? De estar trazendo a comunidade para dentro do parque, né? Então, hoje, a gente trabalha muito, né? Muito focado no manejo da sinalização de trilhas, né? Que foi exatamente o que começou, né? O que deu um ênfase maior aos nossos trabalhos. O reflorestamento, né? Como eu tenho falado. Remoção de espécies invasoras, que também a gente trabalha, né? O voluntariado, muito focado também em manejo de espécies invasoras. A gente sabe que a questão das espécies exóticas invasoras, elas também são causa da perda também de habitar, né? Porque você acaba tendo aquela espécie ali que toma o local de uma espécie nativa, né? Mutirões de limpeza, que a gente vai falar um pouquinho aqui também. Então, a gente atua também nas partes do parque que são mais frequentadas, né? Cachoeiras, né? Rios, enfim. E manejo também dessa área reflorestada, porque não vale... É só a gente chegar e plantar, né? A gente precisa fazer a manutenção dessa área, que é até o mais importante, né? O plantio em si e a limpeza da área é importante, ok. Mas essa manutenção, se não for feita, todo trabalho é perdido, né? Então, como a gente tem ali parceiros que ajudam muito a gente, a gente precisa também prestar conta dessa ajuda, né? É que isso custa dinheiro, né? Então, todo o nosso trabalho é focado nisso. E também trazer um retorno, né? Para essas pessoas que ajudam a gente, né? E o enriquecimento também de áreas reflorestadas, né? Que a gente faz também. Aqui a gente tem diversas áreas que já foram... Que já tiveram um trabalho aí de plantio, né? E hoje também a gente acaba trazendo aí o manejo dessa área também que demanda, né? A floresta, ela em si, ela... A floresta plantada, né? Ela ainda não tem essa complexidade aí suficiente para ela poder caminhar com as próprias pernas, vamos dizer assim, né? Então, a gente precisa dar aquela ajudinha inicial ali até que os processos ecológicos, né? se tornem a floresta ali autossuficiente, né? E para que ela tenha aí uma vida longa aí, né? Então, seguindo aqui, a gente tem uma foto aí bem interessante, né? Que é o nosso trabalho de sinalização, né? Esse trabalho especificamente é o trabalho feito ali no Parque Estadual da Pedra Branca, né? Que é a maior floresta aí urbana, né? Com certeza, do Brasil, né? É 12.500 hectares, né? E a gente está trabalhando muito intensamente essa questão de reconexão dos fragmentos, né? Então, a gente faz esse trabalho de restauração muito focado, né? Nesses espaços que você já tem uma certa resiliência, né? Que a gente consiga ali fazer um manejo e a gente faz o trabalho de plantio direto, né? De introdução ali de mudas nativas, né? A gente tem esse cuidado, né? E essa foto é bem interessante ali porque a gente tem a equipe do parque, né? Muito próxima a gente ali. Então, é um trabalho muito integrado, né? Entre a equipe de guarda-parques, entre a gestão do parque, né? Entre o INEA, né? Que, assim, apoia a gente ali de uma maneira fundamental, né? A gente precisa ter esse apoio realmente e a gente acaba fazendo uma gestão integrada ali, né? Cada um vai trabalhando e a gente consegue ajudar, né? A gente sabe que a gente tem falta de recursos, né? Então, assim, a gente tenta sempre ajustar da melhor maneira possível. Aqui a gente tem um exemplo, né? Da sinalização antes e depois, né? Então, a gente tinha uma sinalização ali ainda provisória, né? E aí com os voluntários ali nós conseguimos instalar as placas, né? E isso tudo traz uma segurança para quem está caminhando ali na área, né? Então, a importância da sinalização é essa, trazer uma segurança para quem está caminhando, né? Eu acho que quando você vê uma placa, né? Até quando a gente está dirigindo, né? E você tem a placa confirmando para onde você vai, né? Isso tudo traz uma segurança. E na trilha mais ainda, né? Quando a gente tem as sinalizações direcionais, a sinalização ali calmante, né? Que é sinalizações de longo curso aí que são pintadas em árvores, em pedras, enfim. É para trazer realmente uma tranquilidade para o caminhante. Além disso, né? A gente tem não só, como está nesse slide agora, a sinalização padrão, né? Da rede, né? Mas a gente também atua também muito instalando placas também do próprio parque, né? Esse bate-papo aí com a gestão, né? Como a gente está muito em campo, né? A gente consegue ter exata noção de onde precisa sinalizar, de onde a gente precisa evoluir com a sinalização do parque, né? Então, assim, não só a sinalização da Transcarioca em si, ela é contemplada com a ajuda dos voluntários, mas também a sinalização do próprio parque, né? Como eu falei para vocês também, a gente tem a questão dos mutirões de limpeza, né? Os mutirões de limpeza também são feitos principalmente na época de verão, né? Porque são locais que têm esse público maior, né? Principalmente no verão. Então, também a gente atua ali com ações pontuais, né? Também de limpeza, focado também nessa questão de retirada do lixo, né? A gente faz ali uma integração ali com os voluntários, com a comunidade local e é bem bacana também. Isso integra bastante o nosso grupo. Vamos falar agora do Partido Estadual da Pedra Branca que a gente vai focar a parte de restauração florestal. O Partido Estadual da Pedra Branca, ele está ali no... bem ali na região metropolitana do Rio de Janeiro, né? Contemplando aí 12.500 hectares, como eu falei. E a gente tem um mapinha aqui para a gente entender, né? A dimensão desse parque, né? A gente inicialmente começou o trabalho ali com algumas equipes em 2016, 2015. Nós temos alguns voluntários ali pontuais que começaram a iniciar alguns trabalhos. Mas no final de 2019, né? Foi exatamente quando a gente deu esse gás aí no trabalho de restauração florestal, né? Então, a gente tem aqui toda a vertente sul do parque, né? Que é a vertente que está focada mais ali para a parte do oceano, para o mar. Então, a parte mais úmida e a parte mais resiliente, né? É do parque, né? Uma parte do parque que tem uma vegetação mais densa, né? Com uma floresta mais densa. E a gente tem toda a vertente norte, né? Que é a vertente mais seca do parque. Então, a gente tem esse contraste aí das duas áreas, né? Da área que é um pouco mais seca, mais difícil de ser trabalhada, com o solo mais raso. E a gente também tem esse outro lado mais úmido aí, que é o lado voltado para a parte ali da Barra da Tijuca, né? E a parte do oceano Atlântico. Então, a nossa visão ali na questão da restauração é isso. É restaurar o sistema degradado ao longo da trilha, né? E trabalhar a educação ambiental, o senso de pertencimento, e ao caminhante e à comunidade local, né? Como eu falei lá no início. Então, aquilo. A gente também foca muito nessa questão do senso de pertencimento, para você se tornar dono daquele local, para você cuidar daquele local, principalmente para as pessoas que moram ali, né? E uma outra coisa muito interessante também que a gente faz é principalmente focado em espécies nativas da Mata Atlântica, é claro, porque a gente está dentro de uma unidade de conservação, e principalmente nas frutíferas, né? Principalmente ao longo da trilha. Então, a gente acaba trazendo essa parte sensorial aí das frutas da Mata Atlântica para o caminhante. Então, é tão bacana você estar caminhando ali, você poder provar de uma fruta, você poder estar conhecendo frutas diferentes, né? A gente está muito na era das punks aí, né? Das plantas alimentícias não convencionais, né? E a Mata Atlântica é realmente um bioma aí que é riquíssimo em diversidade de frutas que a gente muitas das vezes não conhece, né? Então, a gente foca muito também nessas frutas nativas, né? Que podem trazer também essa questão aí para a pessoa conhecer, para a pessoa provar, né? Das frutas ali ao longo da caminhada ali. Então, essas duas são as nossas duas áreas em vertente norte que a gente tem, hoje da Pedra Branca. A gente tem uma bem no início da entrada do parque ali, no Piracuara. E a gente também tem uma outra área também que é um pouco próxima também. São duas áreas ali só na vertente norte, né? E a gente tem a parte da vertente sul, que é uma parte mais úmida, né? Que a gente trabalha também de uma maneira um pouco diferenciada. E ali a gente tem uma explosão, assim, de crescimento porque é uma área que chove muito mais, né? Então, a gente tem esses dois contrastes aí. Nós começamos o nosso trabalho aí com ações pontuais, né? E aí vimos que a gente precisava criar um calendário específico, né? Para o reflorestamento, né? Então, hoje a gente atua primeiro domingo de cada mês em Realengo e segundo domingo na Grota Fundo, né? Então, como é que a gente faz isso? A gente já fixa essa data, então os voluntários já vão saber, qualquer pessoa que quiser participar, já vai saber que todo primeiro domingo a gente tem o trabalho lá na Pedra Branca, lá no Piracuara. E o segundo domingo na Grota Funda, que é outra localidade que eu falei para vocês. Isso trouxe um crescimento muito grande. Por quê? As pessoas que vinham de longe não conseguiam muito se programar, tinham que ficar olhando a página da Transcarioca. E a gente criando essa data fixa, né? Nós conseguimos trazer mais gente, assim, para poder estar participando ali com a gente. Então, a gente tem o nosso trabalho aí com as crianças, que é bem interessante, né? Então, a gente engloba aí desde o pequenininho até o mais idoso, né? A gente tem também um trabalho muito interessante que a gente faz também da eliminação de fatores degradantes do reforestamento, né? É uma... Mostrando para vocês aí o que a gente faz também de isolamento da área, né? Para a gente poder proteger a área que está sendo construída, né? Algumas técnicas de restauração que a gente tem usado, né? Então, isso daí, acho que é legal a gente compartilhar essa foto com vocês, ó. A gente tem aqui o antes e depois da nossa área. Olha aí, que interessante, né? Então, mostrar resultados também, né? Para quem apoia tanto a gente, né? Então, olha aí, a gente tem uma foto aí do antes e depois. Então, eu acho que é interessante a gente mostrar sempre os resultados, né? Então, pessoal, é isso. A gente está fazendo aí... A gente tem usado muito também espécies de adubação verde, né? Nos nossos plantios. São técnicas aí que a gente tem aprendido ao longo do tempo, né? Temos diversos parceiros, né? Acho que é interessante a gente falar um pouquinho dos parceiros aqui, que é a CEDAI, né? Projeto Replantando Vidas. Fio Cruz, Projeto da Prefeitura, né? Então, a gente está aí buscando sempre novos parceiros e também a Fábrica Carioca de Catalizadores também tem apoiado a gente muito. Então, a gente tem seguido aí nesse conceito de integração não só da comunidade local, mas também de empresas, né? Empresas públicas também que têm conhecido o nosso trabalho e estamos seguindo aí o nosso caminho aí de voluntariado. Tá bom? Um abraço! Fábrica Carioca de Catalizadores E aí Legenda Adriana Zanotto